Por favor, o Senhor pode me dar a sua gritação? Está aqui. Pra onde é que você está indo? Se deslocando, disse, estou inadorado a Deus na vigília. Ele começou a olhar pra mim e falou, glória a Deus. Diz, eu tenho que chegar lá às 11 horas e eu estou procurando, coloquei no GPS, perguntei um endereço a ele, ele disse, então pode em frente, irmão. O Senhor está liberado, parou outro carro atrás de mim, aleluia. E eu disse, Senhor, eu sei que suas mãos estão comigo, pensando em pensamento e aquele policial.